Olá, meu nome é Felipe Lopes e seja bem-vindo a mais uma gameplay de Explorer Team. Um game onde nós temos um combate ABS bem interessante e basicamente caímos em um outro planeta e precisamos sobreviver. Eu já passei aqui nas lojinhas, já me reorganizei, só que eu vou comprar mais almoço agora. Eu vendi todas as carnes que eu tinha, porque eu não sei como fazer ela virar um almoço, então eu troquei as carnes por almoços na lojinha indiretamente. Então bora lá. Eu explorei também todo o mapa aqui pra saber o que tinha nele, não tinha muita coisa, mas explorei bastante. Acho que é por aqui a saída? Não. Aqui é um... Acho que não é a saída, é aqui. Ah, ele tem um baú e eu vou poder salvar nele. Ótimo. E é só isso que eu faço. Tá, e agora eu tenho o arco aqui que me permite atacar a distância. Mas os bichos atacam muito mais a distância que eu. Caramba. Quando tu te atreves, ao menos... Ele reclamou que morreu na batalha. Caramba. Os bichos são bravos, os bichos são muito bravos. É tipo uma boss battle aqui. Já tô... Já tô morrendo. Vou comer meu almoço. Batei uma fome aqui. Apanhei, daí deu fome. Ah, eu tinha esquecido deste detalhe. Ah, eu tinha esquecido deste detalhe. É, só que eu só vou conseguir defender pra um lado, né? E ele atira meio que numa diagonal. Os bichos são rabo, hein? Toma. Tem mais um por aqui, né? Boa. Eita. Tô morrendo. Comer pão. Não, vou comer o almoço logo. Eita, eu achei que ali já era o fim do mapa, mas não é, não. Toma. Até aqui já acabou o mapa. Eita. Beleza. Vamos usar mais um pouquinho de vida. O problema é que eu não tô ganhando grana, eu acho, derrotando estes bichos. Não, eu ganhei uns trocadinhos. Não, eu ganho, ganho. Ah! Ganho uns trocadinhos. Eita, eita. Eita, eita. Toma. Toma, toma. Beleza. É, sem risco, daqui não ia ter como, né? Ó, upamos de nível. Meu bem que eu queria recuperar meu HP quando eu upo de nível, né? Seria interessante. Eita, 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 eita. Ai, 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 ai. Nossa, tô muito perdido aqui. Ganha um pão. Acho que aqui é o melhor ângulo, né? Pra... Morremos, morremos. Bom, bonito aqui. Então, a impressão que eu tenho é que apesar de bem difícil, o boss não vai demorar muito pra morrer, então... Bora lá. Ei. Ei. É, mas o problema é que a gente também não demora muito pra morrer, né? Eu vou equipar... Vou equipar a espada. Não, acho que não vai adiantar. É que o arco é meio lento. Nossa. Vamos tentando. Meu Deus. Não, 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 não. Morri, morri. Não foi nada bonito. Tá, não... Ainda não me acertei. Não, 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 não. Eu vou comer aqui. Deixa eu ver. Ah, isso aqui me dá 5 de ataque. Ataque é permanente? Deixa eu comer mais um... Uns pãozinhos. Ó, agora ele não chamou. Ah, então esse é o segredo. Ah, então tá bom. Ele vai... Ele vai chamar os amiguinhos um pouco e depois ele não chama mais por um tempo. Beleza. Ah, mas eu esqueci de curar. Tá, vamos, 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 vamos que vamos. Agora. Já vamos curar Vou usar a poção aqui Beleza Vai, moda louco Moda louco Tá, deixa eu... Tomei dois golpes ali, bem dado Tá, ó Toma, toma Toma E foi Mas que maravilha Ó, ele dropou um machado ali Ah, interessante Será que o machado, tipo, persegue? Transmissor Tanto de controle me escuta Olá, Lemel Graças a Deus, está bem Ele pode nos contatar Aparentemente está bem Você entra no tranquilo, tudo estará bem Não sei o que Quem é, Estus? Desde agora tomará um posto de Omar E o controlador tranquilo, tudo estará bem O Mário teve problemas para contactar contigo O que aconteceu? Ah, teve uma avaria Ou algo assim Ah, se isso foi o que se deu Apareceu um fenômeno astronômico Não sei o que Dando sistema As rochas atrapalharam Querida, não Pronto Nós ficaremos Não vai demorar Enviar reforços Mas os sistemas estão Desabilitados Acho que não era demorar Para mandar reforços Não Vai demorar um bom tempo Aguarda um pouco mais Logo ela volta a contactar Ela disse que vai levar a câmera como prova Mas vai Tirar umas fotos antes O machado Dele Vamos ver como é que funciona Ah, quando ele usa o machado Ele atira Quando eu uso Eu só Ataco de perto Que maravilha Vamos lá Deixa eu Testar uma coisa O que que eu tava testando É que ali no escudo Tem um sinalzinho Tipo de cura Falou que eu não tô usando o arco E aí eu achei que de repente Enquanto a gente tivesse usando o machado O escudo A nossa vida fosse regenerando Mas é Não é Não é assim que funciona Ele continua insistindo que é ridículo eu não estar usando um arco Tem um pedaço de árvore sobrando Mas nem vocês tem Ainda tenho Vou matar na machadada esses bichos A técnica é esperar eles atacarem Ganhei Se eu mais pagará por isso Ganhei mais uma poção Eu já tô usando porque ela me dá mais força Então ok Tá Tá resolvido o problema Só que eu vou ter que dar o machado Pro O pessoal Pro Perreiro E com essa grana aí Eu já posso comprar um livro de XP Pra opar mais um livro Deixa eu desequipar aqui O que é a diferença Ele disse que viu que eu Peguei o machado Tá Mas e aí Achei que fosse uma missão Ah Ele disse que se vender pra ele Ele vai dar um bom dinheiro Vender só pra É Não foi muito dinheiro não Ele continua vendendo as mesmas coisas Ó Posso comprar um livro desse aqui Nossa Eu vou comprar um pouco mais de cura Quase sobrou o suficiente Aí a ideia dela é entregar a câmera Que ela ficou de trazer uma prova E caiu uns objetos tecnológicos Parece uma caixa muito estranha Não tem ideia do que seja Nunca viu algo assim Ela pediu pra ele calcular os outros pontos de queda Tem que viajar ao deserto Um lugar bastante perigoso Pode chegar a cruzar a ponte Não tem toda permissão especial Tá Seguirá os cálculos pra não tá Então eu tenho que ir pro Pro sul Que é o lugar que tava barrado Eita Vamos farmar uns bichinhos né Ganhar uns itens Ficar mais forte Eu vou ir lá na caverna Farmar um pouco Na real eu acho que se eu for com Ah não posso Pra caralho Se eu fosse lá na caverna Levando o arco Eu acho que eu ia me dar bem Aqui também eu podia estar usando o arco Mas eu não quero Basicamente é isso O motivo é não quero Tá Vamos embora É bem aqui na saída né Eu lembro que eu vi um NPC aqui Barrando aqui Toma, toma No almoço Com o pé É estreito Moedas Acho que aquilo ali são moedas né Dinheiro Eu acho que é Uma árvore perdida no meio do meio Caramba Foi forte É tem Tem diversos desses probleminhas De mapeamento né Não é Como eu disse antes Não são problemas graves Nem de Nem de longe São problemas graves Mas tem bastante Desses errinhos assim E podem ser resolvidos De forma fácil Então acho que Que a primeira vista É o É o mais É o mais direto Para se resolver né E eu acho também Que uma versão em português Não custa nada né Acho que é É interessante Ter uma versão em português Eles estão falando Do Do barco Provavelmente Pelo que eu entendi A gente vai pegar Ela vai nadando Recolheu os cristais E não Ah Olha ali É um minigame Legal Lembra muito Donkey Kong Caramba E o Cthulhu Tá Tá bombando Aqui E tomei um dano Mas ele não tem como Passar sem tomar dano Ah Acho que Acho que aprendi Agora tem uns olhinhos Um olhinho bem perigoso Obrigado Ah O olho O olho me salvou E daqui a pouco ele me Me deu um Um contra-golpe Ah Bora lá Então Mas Continuos Que eu já peguei Acho que Esse é um bug Isso Te mata Tem que comer aqui Um pãozinho Boa 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 Muito bem Não Agora não deu Beleza Sai aí bichinho Vai ficar aí no cristal Mesmo Ah Mas que bichinho Mais Sem vergonha Vou ter que comer Mais pão E aqui Não bastando Os peixes Passei muito Na sorte Esses bichos andam Muito aleatório O que deixa bem Mais difícil De passar por eles Ai 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 E agora Ó Deram um tempo Aqui Acho que Esse aqui é o último Ai Eu não tinha aquele Tanto de cristal Os cristal Estavam Diminuindo Né Eu tenho que voltar A superfície Antes que acabe O oxigênio Tá de palhaçada Com a minha cara Sai aí Vou ter que correr É Vou ter que tomar Alguns danos Aqui Porque senão Corre 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 Que deu Que deu Game over Nossa Além de tudo Eu não posso Enrolar Nem um pouco Uma parte ali Que eu perdi Muito tempo Vamos lá Eu acho Que eu cheguei Um pouco Melhor Aqui Agora Porque Nesse finalzinho Aqui eu dei Bastante sorte Os bichos Os bichos Não ficaram No meu caminho Nem nada Do tipo Coisa que eles Fizeram Antes Mas Mas Aqui Esses Tentáculos Dão Um dano Ridículo Olha ali Então Acaba que Aqui é a parte Mais perigosa Eu espero Que eu tenha Chance De sei lá E comprar Mais itens Conseguir Mais grana Antes de Ai Antes de Pegar o tal Do navio Se é que é Um navio Mesmo Olha aí Tomei dano Até do peixe O peixe Foi embora Ai 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 Corre Acabou Agora não deu Game over Uh E aí Beleza Ah Você conseguiu Colocar os cristais Na Precisa colocar os cristais Na urna Não sei o que Caramba É a tal Da ponte Claro que um RPG Precisa de uma construção De uma ponte Se não tem uma ponte Para a gente consertar Não é uma ponte Acho que é estranho A forma como As joias se comportam Ela comenta que Ah Meus equipamentos Eu estava sem nenhum Equipamento Ai Vamos ali Será que tem mais bicho Aqui para cima Eu vou sair Caçar um pouco Porque né Gastei meus pão Eles me dão Mais um pouquinho De pão É um dos problemas Dos games Ah ABS Em geral Tá Não é Não é aqui É em todos É que assim Digamos que eu estou aqui E eu quero atirar Aqui para baixo Eu tenho que dar um passo Para baixo E isso muitas vezes Acaba atrapalhando Então Fica difícil De a gente se organizar Numa batalha De se posicionar Bem Por conta Dessa Desse pequeno detalhe Eu lembro que no Real Nightmare Game do Hugo Layon Que também é o criador Do Lightkeeper Que se eu não me engano É um dos próximos jogos Aqui do canal Que a gente vai jogar Ele corrigiu Esse problema Ele colocou Um sisteminha Onde Primeiro tu clica E o jogador O personagem Vira para aquele lado E depois O personagem Caminha Se tu ficar segurando Então Eles tem maneiras De corrigir Né Não sei como é Que ele fez Dá para fazer isso Por evento Dá Sem problema Mas eu não sei Como é que ele fez Como eu disse Tá Aqui tem um baúzinho Vamos salvar Bom Mas eu vou encerrando Por aqui Então No próximo vídeo A gente explora Um pouquinho Dessa cidade Já vi que tem Aqui uma lojinha Tem outra lojinha Ali E a gente está Com 1800 de grana É bastante grana Então muito obrigado A todos que assistiram Espero que vocês Estejam gostando Aqui do game Assim como eu estou Lembrando mais uma vez Vocês que nós temos Aqui um clube de membros Local onde vocês podem A partir de 2,99 por mês Um preço quase que simbólico Na verdade é um preço simbólico Ajudar o canal E ainda assim Ganhar acesso a vídeos Exclusivos e vídeos Antecipados Esse vídeo mesmo Eu estou gravando Na segunda-feira E ele vai acho que sair Lá pela sexta Provavelmente quem é membro Ali pela terça Já vai ter acesso Então muito obrigado A todos que assistiram Se possível Deixa aquele like Confere aí se está inscrito Que eu sei que vocês gostam Do canal Mas às vezes a gente esquece De se inscrever nos canais Que a gente gosta Um forte abraço Nos vemos no próximo vídeo E fui Tchau